Olá pessoal, tudo bem com vocês? Forte abraço e um beijo no coração Pessoal, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Já quero agradecer a todos vocês Que me ajudam, compartilham Participam, comentam Compartilham os vídeos aí Nas redes sociais, meu muito obrigado Pessoal, eu tô fazendo esse vídeo aqui Que eu tô limpando o Canario Hoje é de limpeza aqui no Canario Tô meio perdido com a câmera do pessoal Aqui, porque o telefone tá com a câmera frontal E eu não tenho o costume de gravar assim Beleza? Mas vamos que vamos Pessoal, eu tô dando a limpada aqui no Canario Tirei as Canario pra mim Fazer a limpeza, né? Deixa eu mostrar pra vocês aqui Elas estavam aqui E eu tirei pra fazer limpeza Aqui tá os meus Canarios Vocês já conhecem Certinho E daí, pessoal, é o seguinte Eu coloquei as Canarias pra tomar banho Deixa eu aproximar aqui pra vocês Pessoal, eu já aproveitei também Pessoal, pra colocar aí Vinagre de maçã Pra elas tomarem banho Numa banheirinha dessa aí, pessoal Eu costumo colocar Três gotinhas de vinagre Tá? Três gotas Olha o destino Como é que eu vou saber medir Três gotas? Eu usei aquele vidrinho de sorine Beleza? Tem uma borrachinha ali Dá pra contar certinho Então eu dei três gotinhas de vinagre de maçã Nessas banheirinhas Né? Pra que, pessoal? Porque ajuda muito os pássaros, né? Ajuda nas penas Elas bebem um pouquinho Ajuda na flora intestinal Aumenta o pH do pássaro E evita piolho, né? É isso? Então, pessoal Aqui é válido Colocar as canárias no sol, né? Pra tomar banho Outra dica aí, pessoal Também Pra vocês aí É que é o seguinte Ó Essas canárias Estavam aqui dentro Aqui é mais escuro Né? Então qual que é a dica? Nunca tirar o canário Donde ele está Que é mais escuro Um pouquinho, né? E levar lá fora No sol Então o que que eu fiz? Dali eu tirei Coloquei aqui um pouquinho Deixei aqui uns 15 minutinhos E depois É que eu levei ela no sol Por quê, pessoal? Pra não dar um choque luminoso Tá bom? Choque luminoso Tá? É muito chato Da gente ver um pássaro Da gente com um choque luminoso Fica no fundo da gaiola Dá tipo um ataque epilético No pássaro, né? Devido ao seu Ao choque Que ele recebe ali Pessoal E raramente O canário morre Tá? Em 90% dos casos O canário melhora Né? E vou decima Como é que eu faço De acontecer isso É só você catar o pássaro Colocar num lugar Mais com menos claridade Né? E deixa o pássaro Lá, pessoal É... Tranquilo Deixa ele quietinho Que ele vai voltando Aos pouco Tá bom? Não tem muito segredo Tá? Não tem muito o que fazer É deixar o pássaro Quietinho Pra ele voltar Tá bom? Na maioria das vezes Ele volta Ele melhora Mas ninguém quer Que aconteça Com o seu pássaro Tá bom? Raramente o pássaro Morre de choque luminoso Tá bom? A não ser que tenha Outro problema Tá? Então Vai colocar os pássaros Pra tomar banho do sol Tenha esse cuidado Em fazer esse manejo Coloca num lugar mais claro E depois Que uns 15 minutos Você pode colocar no sol Daí Tá bom? Então fazendo o vídeo aqui Já tô limpando tudo aqui Pessoal E aqui eu deixei Dois canais na gaiola Aqui Porque eles cantam muito Esses dois canais aqui E eu gosto de ouvir O pássaro cantando Tá bom? Então é isso aí Um vídeo aí Pra vocês curtirem um pouquinho Né? A minha fêmea que tá Pessoal Deu olhando nessa fêmea Que coisa Mostrar pra vocês E daqui Se vocês conseguem Visualizar Melhor Parece que não, né? Mas Olha Olha o tamanho Dessa canara aqui Pessoal Quero que vocês Olhem que canara linda Essa aqui, ó Olha isso aí, ó Tem olho vermelho Tá vendo? Essa aqui, ó Aqui, ó Ó Canara linda, linda, linda De olho vermelho Quero tirar um cirote bom dela Tem dois canais Com olhos vermelhos aqui E as duas é fêmea Tá bom? E aqui tá Minhas canárias De fator Aqui tá com o sol Só o desse amarelo Deixa eu virar aqui Pra melhorar Então essas canárias aqui Pessoal São canárias Com fator vermelho Tá vendo? Porque tá no sol O sol acaba tirando Aí a cor do pássaro Beleza? Vamos acompanhar um pouquinho Comigo aqui Esse pássaro Cantando aqui Tá cantando, hein? Os dois cantam Que é uma beleza Então é isso aí, pessoal Forte abraço Pra vocês Fica com Deus Até um próximo vídeo Em nome de Jesus Não esqueça aí De compartilhar Os meus vídeos Tá bom? É E agora Agora pessoal Ela clica em No joinha Lá Pessoal Só alertando vocês aí Pessoal que gosta Dos meus vídeos aí Que o YouTube Não tá enviando Notificação de vídeo É pra quem não tá Interagindo com o canal Tá? Então interage com o canal aí Deixa o like Tá bom? Um forte abraço Pra você ficar com Deus Tchau 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 Tchau